Segunda, né? Rapaz, olha, não tem nada. Ele é o Luca. É o Luca, é o Luca aí. Chega a ser constrangedor o que tá se fazendo. E a terceira? E vai marcar o pênalti! É pênalti pro Palmeiras! Palmeiras é grande. Uhul! Está muito feliz com a escolha dela. É pênalti pro Palmeiras! Uhul! Uhul! Uhul!